It's your ass Yo, I got big, you the best Hoje eu toco em alma mas faço lágrima Vós me dizem poças quem diria Tô no estúdio mas tô gravo a noite Há quem diga que isso é bruxaria Fiquei com dois babies sem mimar Mãe we dizem que isso é putaria A concorrência é dor de cotovelo, melhor sou no espelho Nós tamo rockin de oh De oh, de oh, de oh Caras tão cheios de oh, de oh, de oh, de oh, de oh Tamo a cento e cinquenta bro, ficou Ficou, 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 ficou Hoje já não tem mais flow novo Ficou, pior, pior Nós tamo rockin de oh, de oh, de oh, de oh, de oh Caras tão cheios de oh, de oh, de oh, de oh, de oh Tamo a cento e cinquenta bro, ficou, 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 ficou Hoje já não tem mais flow novo Ficou, pior, pior, pior Caras tão com ódio de mim Só dá pra viver sem limita Mãe we dizem que isso é putaria Porque a chora e me procura sem biquíni Can't start, to a kill e nem vejo Papim, quero uma nova pay Toda maluquinha que fala burguês E na hora a torra só dá pra pé Quentaram seguir minha wave, minha wave, minha wave Ficando agora que eu sou chique, minhas reis voltaram E eu com essa wave, com a wave Que os que ignoravam hoje se afinaram Tamo a cento e cinquenta, não tem como não ficar Não cola muito bro, vai se raspar Sem money fica difícil conversar Pegamos no game e não estamos elevados Tanta wave que até dava pra doar Quinte e tu trava agora leva a doar Todas criei minha coleção de Dior Enquanto reras, o coração de Dior E é baby, telle que fala de amor Mais sabe que no cono de favor Tapis de Gucci, tapis de Fendi Vem às quatorze com medo suor No more rock in Dior 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 Reras tão cheias de Dior 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 Tamo a cento e cinquenta bro, ficou, 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 ficou Pois já não tem mais pro novo copio, pio, pio, pio Tracado no estúdio, dia e noite trabalhando duro Tagarela aqui chupa batendo hoje e veja meu futuro Mas eu já to a 100 Criolo atrapalhado eu tento imitar e ficou Tô todo com a gang Cansado de todos os meninos que não tem flow Olhei na minha concorrência Os negas ficaram, não tem impotência Mão tá rogante em todos os sentidos Fazemos dois nega gritar em falência Apaixonado as baby, so dizzy Pondo no estúdio a fazer mais um hit Tô com a minha gang, we got it, we got it, we got it Já nunca tem medo do drip it, drip it Odeio a minha gang, veja só Não tem pra ninguém, mas tu todos Falando no meu cheiro, tipo o sol Tô ocupado com mais bitch no quarto Tô, 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 Tô Nun tá aguentar a minha wey, Tô, Tô Me fresco boneco de noite Tô, Tô, Tô Não vem pontida do ded Tô, Tô, Tô Quê lá tem tripe com a gang? ICO 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 Tô estamos rockin' D.O 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 苑 D.O D.O Legenda por Sônia Ruberti